Bem, pessoal, eu vou lavar os meus cabelos agora. Eu lavo com qualquer shampoo, com sabonete. Eu amo lavar meu cabelo com sabonete. E depois eu vou mostrar pra vocês o que eu faço pra ter um cabelo forte, saudável, que resiste ao tempo. Já, já eu mostro pra vocês. Primeiro eu vou lavar o cabelo. Vou lavar com sabonete. Pegue babosa. Você vai tirar aqui do lado. Olha só. Essas partes aqui. Já lavei o cabelo e os meus filhos estão gritando. Chegando em casa e gritando, mãe. Nessa casa é assim também? Seus filhos ficam gritando, mãe. E eu vou tirar o gel da babosa nesse outro prato. Camila, já que chegou, pega pra mim, fazendo o favor, uma pilinha. Olha só. Você vai tirar o gel da babosa. Porque é a babosa e não o creme que faz diferença quando você dá um banho de creme no seu cabelo. Pra aumentar o cabelo, pra não deixar cair, pra fortalecer. E até mesmo pra escurecer. E olha só. Uma pequenininha. Mas pode ser uma dessas mesmo, ok? Com as duas. Tudo bem. Qualquer uma. Pronto. Então, agora... Vou tirar mais um pouco de gel, porque eu quero que meu cabelo fique bem retratado. Meu cabelo tá bem grande. Prontinho. Agora, eu vou colocar o creme. Que pode ser qualquer um. Esse aqui é um creme pra banho de creme. Mesmo. E porque eu pedi a peneirinha, isso aqui é azeite de oliva com alicrem. Faz o cabelo crescer e fortalecer também. Eu coloco um pouquinho assim. Pronto. Pronto. O cabelo limpo. A gente mexe isso tudo aqui. Vou chegar aqui um pouquinho pra frente. E vou hidratar todo esse cabelo. Inclusive na raiz, pessoal. Porque a raiz, quando você hidrata, que vai fazer o seu cabelo não cair, continuar forte, a babosa escurece o cabelo. Eu vou deixar por meia hora e volto pra mostrar pra vocês como ficou. Agora eu vou colocar uma toca. E daqui meia hora eu enxergo esse cabelo, volto e mostro pra vocês o resultado. Isso é o que faz a diferença. Pra que o seu cabelo não caia, continue forte. Pra que você tenha muito cabelo, muito cabelo. Não é sorte, é cuidado. Então vamos cuidar do cabelo aí na sua casa com o que você tem. Plante um pé de babosa e vai fazer toda a diferença na sua vida. Inclusive é bom pra pele também, viu, pessoal? Passem a babosa no rosto e você vai recuperar o colágeno. Agora a gente massageia muito mesmo, puxando bastante assim o cabelo. Massageia muito, muito, muito mesmo. E enxágua. E o resultado é esse. Um cabelo que cresce muito, forte, saudável. Se você quer que os seus cabelos também sejam fortes e não caiam, faça dessa maneira. Se inscreva no canal e vamos falar em como cuidar da beleza em casa de maneira natural.